74,25 Açúcar Guarani, quilo 2,49 Café Pilão, Mave, 98 Leite Arora, Piracanjuba, 6,99 Feijão Preto Copa, quilo 3,59 Arroz Ouro Nobre, 5 quilos 11,95 Carne Seca, PA, quilo 15,99 Filhacinho Seara, Bandeja, 7,98 Antártica, 269 ml 1,47 Segunda, Dia do Trabalhador Estaremos fechados, antecipe suas compras Beba com moderação E dá quanto? 25 Olha, o som 74 Alô, quem é? E dá quanto? E dá quanto? E dá quanto?